Fala galera, e aí gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal do YouTube. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Estou gravando esse vídeo informalmente porque eu estou em expediente de aulas. Então eu remonto meu estúdio aqui pra atender as videochamadas. Por isso que eu não fiz aquela produção que eu sempre faço aqui pra atender vocês, né? Mas eu vou ter dois períodos vagos agora na sequência. Os únicos da semana, inclusive. E eu quero fazer aqui uma remontagem do meu pedalboard porque eu quero botar alguns pedais, tirar outros. E eu vou fazer isso tudo com vocês. Vai ser um vídeo cheio de dicas, um vídeo cheio de relatos aqui importantes pra você poder aplicar até no pedalboard de vocês. E vai ser legal, vou fazer isso lá na sala. Vou desmontar o pedalboard aqui que tá conectado, tá em cima aqui do meu sofá. Vou levar pra sala, vou fazer uma limpeza, trocar alguns cabos e montar tudo com vocês. Vai ser legal esse vídeo por conta disso. E aproveitando, gente, todos os meus cursos, exceto aulas ao vivo, estão com 30% de desconto por causa da Black Week, tá? Então você vai ter aqui na descrição todos os meus cursos ali disponíveis. Você colocando o cupom BLACKDOBRAGA, você vai ter 30% de desconto em todos os meus materiais, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá que eu vou fazer um pedalboard louco agora aqui pra vocês darem uma olhada, tá bom? Então bora, 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 bora. Galera, então é o seguinte. Trouxe aqui pra sala as coisas, até pra poder montar com mais espaço. Ó, o pedalboard vem pra cá. Tem os cabos meio soltos aqui. Eu tô com uma carência de cabos aqui, até porque a Rivos ainda não mandou pra mim os cabos desse pedalboard. Você vai chegar agora no próximo mês. Mas aproveito aqui pra destacar, gente, que a Rivos agora tá fazendo Black Week. Então, tipo, não sei quando é que eu vou lançar esse vídeo, se vai ser hoje ou amanhã. Mas amanhã já é certo que eu vou ter um cupom de desconto de 12%. E esse cupom vai durar uma semana, tá? Vou negociar lá com o César, ver se a gente não consegue pagar um desconto maior ainda. Mas esse eu já ganho pra vocês, que nós vamos ter um cupomzinho de 12% lá. E eu vou lançar pra vocês no meu Instagram. Então, aproveita e já me segue lá e fica ligado no meu Stories, que lá eu vou lançar pra você o cupom de desconto da Black Week. Gente, olha só. Aqui estão os meus pedais. A princípio eu vou tirar o Burnley, ele vai sair fora. Eu vou deixar só dois Overdrives, então vai ser só o Duelist e o Kilt. Aí eu vou voltar a usar o Red Remote no Kilt. Usando o Red Remote no Kilt, eu vou colocar no setup o meu Juliana, né? O Juliana Deluxe, que é o pedal da Warlos, o Vibrato Chorus, né? Ele vai entrar. Vai entrar também o Enigmatic. O Enigmatic vai ser o pedal que vai entrar junto, tá bom? E também, gente, talvez eu vou trocar ali. Vamos ver se vai ter espaço pra esse. Eu acredito que não vai ter espaço. Mas um pedal que eu queria colocar no set é esse Wawa. Eu quero botar um pedalboard mais clássico, né? No set. Um pedal que deixa o pedalboard mais clássico, né? Pedalboard mais raiz, vamos dizer assim. E aí, junto do Wawa, eu também vou colocar de volta, né? Que eu tinha tirado, o Dream, né? Então, a princípio vai ser um pedalboard. E ali vai sair o quê? Eu vou tirar o UAMI. O UAMI sai fora. E vou deixar essa configuração. Vamos ver se cabe, né, gente? Eu não tenho certeza se vai entrar todos os pedais aqui. Mas eu vou fazer um timelapse pra vocês. E aí vocês vão estar vendo junto comigo. Eu tô com muito medo de colocar os cabos antigos que eu utilizava, né? Nesse pedalboard. Aqui estão eles, ó. Porque eles têm um problema crônico, né, gente? E aí eu tô com medo de colocar e ficar empenhado com eles. Eu tenho uma agenda pra fazer com a Dergz, né? Que é a banda que representa a Assembleia de Deus nível estadual. E o meu problema, gente, é ir tocar um evento estadual pela Assembleia de Deus e acontecer isso aqui, ó. O plugue quebrar dentro do pedal e eu ficar empenhado sem o pedal que seja importante ali. E esse é meu medo. E atrapalha tudo o play. Porque acontece, ó. Que tem um cabo que aprove o disso. Agora com a... Com a... Rivos não teria esse problema, né? Porque é um cabo soldado. A qualidade do cabo é outra, né, gente? Então... Eu vou tentar fazer uma mescla aqui. Por isso que eu trouxe o outro pedalboard. O outro pedalboard tá com todos os cabos da Rivos. Então eu tô pensando em desmontar aquele pedalboard e pegar o máximo de cabos possíveis daquele board e fazer uma junção aqui de tempo horário até que cheguem os meus cabos de verdade pra colocar nesse pedalboard aqui. E aí depois eu devolvo pra aquilo lá. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso por precaução. E é isso, gente. Então vai ficar... Big Sky Timeline, né? Embaixo fica a fonte. Depois ali tem o SP Compressor que fica embaixo. Qt e Duelist. Pedal de volume da Boss. Pog. E é os pedaços que eu falei aqui, tá? O Umi vai sair fora por enquanto. Tamo junto. Bora. Vamos lá fazer o time lapse. Tchau. 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 Galera. Cara de cansado um pouco. Tive que dar uma pausa significativa aqui no processo de montagem do pedalboard porque eu tive que dar aula. Aí terminei minha aula hoje duas da manhã. Hoje eu fui até um pouco mais tarde. Um pouquinho antes das duas, na verdade. Uma e meia, assim, mais ou menos. Eu terminei algumas pedintes de aulas. E aí voltei a fazer o trabalho aqui de montagem do pedalboard. E eu acho que agora eu acabei chegando, assim, numa versão oficial pra... Pelo menos até que meu próximo pedalboard chegue, né? Lembrando que eu tenho um pedalboard novo chegando, que é um lançamento da Kyrus. Eu vou estar fazendo parte. E esse pedalboard, ele vai estar medindo um pouco maior. Então vocês vão ver que essa montagem que eu acabei fazendo aqui, os pedais, eles estão bem, assim... Não digo desorganizados, mas eles estão um pouco fora de esquadro em algumas coisas porque o meu pedalboard já é uma medida pequena. Então eu vou virar aqui e vou explicar pra vocês o porquê que o pedalboard tá nesse tamanho atual e o que que vai mudar e o que que mudou. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Então aqui, galera, ó. Aqui ficou a montagem do pedalboard. Vou falar sobre algumas particularidades. Primeiro, vocês podem ver que os pedais ficaram um pouco pra fora aqui no caso dos UAD. Não coube, né, gente? É um pedalboard com uma medida um pouco pequena em relação ao que eu tô usando hoje. Então tanto os UADs aqui quanto o Strymon aqui, o Big Sky, eles estão um pouco pra fora. Confesso pra vocês que não me incomoda em nada esse fator de ele estar um pouco pra fora. Acho até estético, de certa forma. Achei bonito. Parece que eu tapei ele com cobertor curto. Ai, gente, olha só que legal. Vou filmar um pouco de longe, ó. Ficou bem... Um pedalboard compacto, mas poderoso, né? Ele parece ser um pedalboard pequeno quando tá na frente da gente, mas ele é muito... Tipo, ele te dá um certo respeito olhando pra ele. Porque é um pedalboard que, de certa forma, tem tudo que tu precisa. E é muito completo, né, gente? Tá muito completo esse pedalboard aqui. Pra ficar mais completo, falta só um multi-efeito, na minha opinião. Que é uma das coisas que eu vou começar a colocar agora pro próximo ano, né? Gente, lembrando, tá? Esse aqui é um pedalboard 60-30. Medida padrão. Tem o Rise, então ele parece ser maior por causa que ele tem o segundo andar. Então embaixo ali, ó. Ali ficou a minha fonte, a Isopower 12. E também ali, ó. Se eu conseguir enxergar branquinho lá. Aqui na frente, acho que é mais fácil de enxergar. Ali, ó. Ali tá o SP Compressor, tá? Que é o meu compressor. Fica embaixo ligado o tempo todo. E aí, vamos lá. Os pedais novos que entraram aqui. Agora falando oficialmente que vocês não tinham visto direito ainda, né? Tá o Juliana, tá? Da Walrus, que é o Vibrato Chorus. O Enigmatic, que agora oficialmente tá dentro do set. Burnley, também. Marshall, totalmente Marshall esse pedal aqui. Achei sensacional. E o Wawa. GCB 95 da Crybaby. Clássico. Um assembleano sem Wawa, gente. Tá errado. Entendeu? E eu, como eu não tenho tocado tanto o Worship mais, assim, fielmente. Então, tá um pedalboard bem gostoso de tocar. Porque ele tá bem eclético. Inclusive, a ligação desse pedalboard, ele me faz ser bem eclético. Porque o que eu tenho de curioso aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar o pedalboard mais pra lá. Pra vocês não pegarem tanto esse reflexo ali. Eu consigo explicar pra vocês. Pronto, galera. Aqui ninguém pega reflexo. Fica mais fácil de explicar pra vocês. Esse pedalboard, realmente, ele ficou... Grande, assim, pra uns 60, 30, né? Então, como eu falei pra vocês, eu vou pegar um pedalboard maior agora. Tá sendo fabricado pela Kairos. Inclusive, você usando o cupom BRAGA5, você ganha um percentual de desconto lá na Kairos. E da mesma forma, você consegue também no site da Rivos, tá, gente? Inclusive, a Rivos agora, pra quem tá pegando a época do Black Week, vai ter desconto. Então, fica olhando meus stories lá, que você vai pegar o cupom. Mas, pra quem for ver esse vídeo tardiamente, né? Depois da Black Week, pra H5 também, você vai ter desconto lá. Então, gente, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa, tá? Vai mudar muita coisa nesse pedalboard ainda pro ano que vem. Eu não digo em relação a pedais, assim, talvez entre dois ou três pedais diferentes, saia alguma coisa. Mas, o que eu quero explicar pra vocês, é que esse pedalboard, ele tem como principal objetivo me atender nas demandas que eu tenho hoje, né, gente? Eu represento hoje a Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Sul, como músico. E o repertório é muito vasto. Vai desde worship, pentecostal, essas coisas. Então, de certa forma, um pedalboard grande como esse aqui, me possibilita ter uma paleta maior de opções, né? A cadeia de sinal desse pedalboard tá uma loucura. Uma loucura total, gente. E eu vou começar explicando isso. Inclusive, eu montei aqui ludicamente, aquele uau-uau ali. Eu vou usar ele, só que ele não vai sair de onde ele tá entrando, tá? O primeiro pedal da cadeia tá aqui embaixo do Ryze, né? Que é o compressor. Sai do compressor, entra na minha seção aqui de oitavadores, né? Que eu tenho dois. O ricochê pra fazer o UAMI, né? Aquele oitava que tu pisa e ele faz a oitava. E o oitavador estático aqui, né? Que é o POG, que faz aquela oitava sim e oitava baixa simultaneamente. Que é um efeito que vocês já estão acostumados a ver. Inclusive, eu gravei a música a tudo pós com esse pedal nessa configuração aqui mesmo que ele tá posicionado. O uau-uau, na verdade, gente, ele vai ser o primeiro pedal da cadeia. Tá? Ele tá aqui do lado do ricochê. Só que, na verdade, ele vai ser o primeiro pedal. Eu geralmente não gosto de usar o uau-uau em primeiro lugar. Eu gosto de passar um compressor primeiro. Mas nesse caso aqui se faz necessário, tá? Até pela questão logística aqui, então, do pedalboard, eu vou fazer passar primeiro por ele, né? Daí ele vai entrar no compressor. Daí o compressor faz esse percurso que eu falei. Ricochê, POG. Do POG, a gente vem pro meu primeiro pedal de overdrive, que é o Duellist, tá? De Duellist. Depois dele vai pra o meu pedal de distorção aqui, né? Barra overdrive, barra fusk. Isso aqui é um canivete suíço. Inclusive, eu queria achar um lugar pra colocar o red remote desse pedal, que é aquele pedalzinho vermelho. Que aciona o canal número 2 dele. Só que confesso pra vocês que nesse pedalboard não tem mais onde colocar aquele pedal. Não sei que coloque ele por fora, mas ele é um pedal tão pequeno que eu tenho medo de perder aquele pedal. E o meu é o JHS mesmo, né? Então, um pedalzinho de nada que vale um dinheiro valioso. Sai dele, tá? Do Duellist, sobe pro Rise e vem aqui pro Burnley, né? Da Bognier, que é um Marshall total esse pedal. Acho incrível esse pedal, gente. Muito legal mesmo. Daí, desse pedal, desce e vai pro meu pedal de volume, tá? Pedal de volume Boss, que é o FV30L. Sai do FV30L e começa aqui no meu pedal. Que é o Aurus Juliana Deluxe. Que é o... Basicamente Juliana, aquele pedal de vibrato e coros. Que, na minha opinião, é o melhor vibrato e coros do mundo. Não é só por causa do orshipeiro, mas... Ele é um pedal muito legal, gente. Um estéreo muito bonito. Claro, né? Se falar de coros apenas, eu tenho alguns outros que me chamam mais atenção, tá? Mas, pela funcionabilidade, pra mim, ele é o melhor, assim, no que ele se propõe a fazer. Sai dele... Olha que loucura, gente. Olha só que louco isso que eu vou mostrar pra vocês, tá? Sai dele, desse pedal, vai entrar no meu Enigmatic, tá? Eu, realmente, gente, fiquei um pouco confuso sobre colocar ele depois dos overdrives. Só que daí eu perderia o estéreo desse pedal. Então, eu preferi colocar ele depois da minha modulação. Porque daí ele fica exatamente aonde, ó. Ele fica antes... Antes das ambiências. Mas ele fica depois dos overdrives. Porque esse pedal, pra mim, ele não é apenas um emulador de amplificador. Ele é um canal de saturação. Então, aqui, eu terei dois efeitos de overdrive, tá? Do Dumble. Pra poder usar com as ambiências pós-amplificador, que é o que os antigos faziam, tá? E aí vai a mágica, tá? Eu entro aqui nesse pedal. Entro no Timeline, passo pelo Big Sky e devolvo ele no Dream. Obviamente, quando eu estiver usando um, eu vou estar com o outro desligado. Então, inclusive, até que eu ia colocar um dos efeitos que eu gosto aqui, ó. Dei só apertar os dois ao mesmo tempo, né? Aqui eu consigo tranquilamente pisar com o pé junto. E aí eu desligo os dois e ligo o outro ao mesmo tempo. Então, vai ser meio fácil de fazer isso. Não é algo tão difícil pra mim. E eu vou estar usando daí a minha configuração com o pedalboard, entrando nas ambiências, saturando o pré do Dream. Que é o que a gente usa muito no Worship, né? Ambos estéreo, tudo entrando e saindo estéreo aqui nesse momento. E aí eu tenho esse pedalboard mesclado. Posso estar com uma... Vamos lá. Estou com uma Telecaster, uma Estratocaster Vintage. Eu vou ter todos os canais do Enigmatic passando, saturando. Podendo boostar com outros pedais aqui. Que aí, quando eu estiver tocando uma coisa mais clássica, isso aqui nem entra. Porque eu nem estou usando isso aqui. Meus olhos estão aqui, um pouquinho de cada um desses daqui. E os meus drives pra fazer a brincadeira toda. Aquilo ali, então, nem se fala. Oitavadores, joga tudo fora. Um pedalboard clássico, literalmente, né? Imagina, Huawei, Overdrives, Dumble e ambiências pós. E aí, do nada, eu tenho uma outra opção, que é... Traz os oitavadores de volta. Meu vibrato, meus Overdrives low gain. Esquece o Dumble. Ambiências entrando, saturando o amplificador. Então, tu vê a funcionabilidade desse pedalboard, né? Tudo isso eu quero fazer controlado depois via midi. Também entrando como uma entrada loop dentro do controlador. Isso tudo eu vou montar. Pra isso, eu vou precisar de mais pedais também, né? Quero ter um multi-efeito, como eu falei pra vocês. Algo tipo... Por exemplo, um pedal que faz muito bem isso que eu tive é o Mobius, né? O Mobius é um bom pedal pra isso. Entre outros, né? A Eventide. Eu não digo H90 hoje, porque H90 tá muito cara. Mas uma H9 aqui seria muito útil, como eu já tive, né? E aí tá o pedalboard, né? Um 60-40 que vai chegar. Que é uma medida que já tá todo mundo spoiler pra vocês. É um 60-40 que eu vou pegar posteriormente. Só que ele tem algumas alterações. Ele vai vir aqui assim, mais ou menos. Então eu vou ter um espaço tranquilo pra agrupar os pedais. Mas talvez um futuro rise também nesse mesmo pedalboard. E é isso aí, gente. Tá funcional. Essa parte aqui não vai atrapalhar na bag. Porque a bag, ela tem um espaço que tu pega pela alça aqui, ó. Então isso aqui não vai atrapalhar em nada. E é isso aí. O que vocês acharam? Deixa uma sugestão aí de conteúdo aí pro próximo vídeo. E temos aí, ó. Olha ali os outros pedais. Tive que desmontar o boardzinho menor. Mas logo, logo a gente tá com os dois completos aí. E aí